Platino, você tá bom Platinovski? Começando aqui mais um vídeo para o Rectivo, depois de um tempo né Platinovski? Eu sei bem, você tava com saudade do vídeo para o Rectivo né Platinovski? Mas não se preocupe, já deixa o like no vídeo, lembrando que o Alpha agora tá no TikTok aí bem. Platinovski, olha só galera, vou deixar o link do TikTok aqui na descrição do vídeo tá bom? Então corre lá, já segue o Alpha também, que em breve o Alpha já vai começar a postar vídeo lá também, beleza Platinovski? E na vídeo só de jogo não tá galera, vídeo aleatório aí, da minha vida particular aí né. Bom, aqui tem meu ID tá Platinovski, quando o Alpha falar no servidor, é eu Platinovski, aí você olha o ID, vem aqui no vídeo correndo para conferir o ID tá bom? As configurações aqui Platinovski, vocês podem ver que a minha porta abre automático tá, é só eu chegar perto da porta e ela abre automático ó. Agora que eu desativei, vou ativar de novo aqui para vocês verem ó. Olha lá, habilitar, abre a porta automática, você chega perto da porta, ela já abre automaticamente. Tem gente que é nova no jogo, às vezes já vem ativada aqui dali. Outra questão né, do Raid lá que o Platinovski deixou a porta sem cadeada, é isso aqui galera ó, tá vendo? Se você desativar isso aqui, as suas portas, todas elas vão ficar sem cadeado, tanto a porta, gabinete, tudo vai ficar sem cadeado. Então vocês tem que tomar muito cuidado galera, na hora que você vai mexer na configuração, você leia o que tá escrito ali tá bom? Pra você não ficar, não fazer igual o Platinovski lá né troco, porque eu fui raidar a base mais do Black e os Platinovski deixou a base sem cadeado né troco. Isso é porque o Platinovski é mexelão né bem, e não leu o que tava escrito né Platinovski, aí desativou o código aleatório. Então você coloca a porta, só que o código não fica tá galera, não coloca o cadeado automático. E hoje eu tô muito feliz né troco, já dei uma farmadinha aqui, bem, tô voltando pra base já full loot. Opa, tem um algodãozinho aqui ó, vamos lascar ali ó, já farmei 6k de cada coisa aqui. 2, 4, é 6k, 6k de sufuro, 6k de ferro, acho que ferro dá pra farmar um pouquinho mais troco. Minha base eu vou fazer ela um pouquinho maior, por isso eu vou aumentar a base aqui um pouco, depois eu já volto com vocês com a base pronta já viu troco. É, eu vi uns Platinovski também comentando, Alfa traz as bases pro Projetivo solo, parede dupla, bunker com 2, 3 tetos, igual você faz no leste. A base de 3 tetos galera, não tem como trazer aqui no Projetivo tá, mas a base de 2 tetos tem como tá troco, aquela do... É tipo aquela base bunker lá né galera, você faz ela parede dupla e bunker tá, e aí você faz ela com 2 tetos ó, fica a base bem segura. Só que o Projetivo galera, como é um jogo ainda que tá em fase de desenvolvimento, então aqui vai ser bem desproporcional tá galera, a questão de loot, essas coisas, principalmente loot de height né. Vai ter uma mega atualização aí agora galera, por esses dias, e aí já vou trazer pra vocês a novidade aí, provavelmente galera, eu já pedi pra eles lá pra poder modificarem isso daí também né troco. Só que tem outras coisas que são prioridade né galera, por exemplo esse lagzinho que dá aí no servidor, isso aí tá acabando com a gente né troco, mas se vai trocar um pgp junto, fica meio complicado né troco, então isso aí é meio que prioridade né. Tem outra aba também galera, que no discord lá, que abriu tá, pra caso você vê algum player tóxico ou usando bug, ou hack, alguma coisa que você vê suspeita tá troco, fica mais fácil agora pra gente que é BR pra denunciar tá bom. Então sim Platinosa, você ser tosse também no jogo também dá ban Platinosa, obviamente não vai ser um ban permanente né, mas vai ser meio que uma suspensão né Platinosa, pra você aprender né, pra não ficar xingando os Platinosa. Platinosa aqui, esse dia eu entrei no servidor só que era no leste né troco, os Platinosa xingando um a outro de, eu não vou nem falar né, mas é um animal né troco, aquele animal ele vai, ah Platinosa, é um macaquinho Platinosa, eu não sei o porquê que os Platinosa fica xingando um a outro desse, desse nome né troco, mas enfim, é Platinosa fazendo platinagem né tropa. E uma coisa que eu faço sempre falo pra vocês galera, não fiquem xingando um a outro, isso é bobeira galera, quer farpar um com o outro Platinosa, chama Platinosa de boot, de noob, qualquer coisa, só não xinga né. Eu vejo muita gente xingando, é totalmente desnecessário isso, e as vezes você acaba xingando um Platinosa ali, que o cara as vezes tá trabalhando, o cara ou a menina as vezes tá trabalhando, tá estressado por causa do trabalho, e aí você xinga e a pessoa já tá estressada e aí acaba estourando de vez né Platinosa, você acaba piorando o problema, o dir daquela pessoa né, dá um tiro nesse carrébs véi aqui. Bom, o cartão verde galera, ele sempre fica ali atrás ó, só que como ele não tá ali agora, o que que eu vou fazer? Eu vou num outro lugar ali que tem, nome. Aqui né, como eu falei pra vocês né troco, falando isso eu tô devendo esse vídeo já tem uns tempos já né galera, trazer o vídeo de todas as salas de cartão. Então eu já vou aproveitar galera, eu vou começar a gravar nesse servidor aqui, eu já vou gravar pra vocês esse vídeo aí da sala de cartão, tá bom? Então provavelmente no terceiro vídeo desse servidor aqui, eu já vou gravar pra vocês aí, o vídeo de todas as salas de cartões. Falando nisso tem a sala vermelha galera, aí ó, o cartãozinho verde tá aqui. Lembrando galera, que o cartão verde é igual no Lash tá tropa, igual no Lash, no Rush, ele não fica sempre no mesmo local ó, as vezes você entra no servidor, em um servidor, o cartão verde fica num local, por exemplo aqui, esse cartão verde fica aqui né. Só que as vezes você entra num outro servidor, o cartão verde muda de lugar tá tropa, a estratégia que eu uso pra poder fazer a noiva ali ó. Eu sempre fico perto desses galões vermelhos aqui tropa, eu dou um tiro nela, ela vai vir correndo pro meu lado, vai passar perto do galão ó, ela tá nível 5 a vida dela ó, 5x, pronto, você dá um tiro no galão, pronto, explodiu perto dela já era pra ti ó, olha lá, quer ver ó, 2x, olha lá, falei? 2x bem, agora você termina de matar no facão, no bastão, qualquer coisa que tiver né, porrada, soco, chute, aí você xinga ela também, vai noiva desgraçada, eu não vou casar com você não. E aí ela pega e se mata e entra, véi, eu quero casar, aí você não quer o bem. Bom, vambora né tropa. Aqui ó, fazer a salinha de cartão já também, lembrando que o cartão verde você pega pro lado de fora, o cartão amarelo você pega dentro da sala verde ó, tá vendo? E o cartão vermelho você pega dentro da sala amarela, e assim vai indo, tá bom? É igual no Leste, no Rush também que é assim. Tem um outro jogo também, sobreviventes que eu não lembro, que eu acho que tem sala de cartão também, essas coisas né tropa. Eu não sei se o Daisy né galera, tem essa questão aí da sala de cartão. Vamos sair pra fora já, vamos lá pra base agora rapidinho, tem que aprender algumas coisas. Bom tropa, eu vim aqui correndo na, tem uma outra noiva tá, que fica aqui indo pra sala amarela perto da minha base. Eu tô procurando um molo, ó, tem uma noiva ali ó, boa. Aqui ó, tem um galãozinho aqui também. Já matei o zumbi tudo aqui meu tropa, eu cortei o pedaço do vídeo matando o zumbi, porque é muito zumbi galera, ele demora bastante. Opa, ó louco tropa, deu o headshot ó, na testa da noiva bem. É, a única coisa que entra na cabeça dessa noiva aí é a flecha né, porque a, a palavra não quero casar com você não entra. Toma! O zumbi feliz, sai daqui. Ixi, errei! Que isso? Ah, é bom galera, quando você dá uma flechada na cabeça dela assim ó, que você, ela tá, fica x2 né, quando você explode alguma coisa perto dela. E aí quando você dá um tiro na cabeça dela, depois disso, ela já fica tipo, com a metade da, da última vida dela ali tropa. Aí você termina de matar ela rapidinho. Ó, os guspidores de fogo aí né, de aço. Ó, mais um embo, já temos dois embo galera. Bom, eu já vou aprender a, vou triturar os que eu tenho lá na base galera aí ó. Já vou aprender então, a nossa MP, é, PPSH. Thompson, vamos aprender a nossa Thompson, pronto. PPSH é os platina que não sabe falar, daí eles falam errado. É platina, é o nome certo, não platina, o nome errado é o nome certo. Então o nome dessa arma aí é Thompson, ponto final. Já vou fabricar duas armas aqui né bem, fazendo pólvora já também, pra gente fazer nossas munições. Já vamos começar a trocar o PVP né galera. Platina, eu vim trocar o PVP aqui agora, fazer a sala de cartão amarelo. Vão tudo tomar ali o famoso. Bom, tô com uma dozinha velha aqui, tem nove balas só e mais cinco no pente. Eu vou ali agora fazer a salinha de cartão amarelo rapidinho. Se aparecer alguém lá né tropa, aí a gente já vai trocar o primeiro PVP aqui do servidor. Platin, preparado pro seu corpite, quer dizer, corpite não né, é um chassi de grilo que você chama de corpo, virar uma peneira bem. Bom galera, eu tava pensando hoje tropa, olha só a ideia que o Alpha teve. Comentem no vídeo pra você, é pra o Alpha saber o que você acha dessa ideia aí viu Platinosa. Que aí tropa, ó, o cartão vermelho fica dentro da sala amarela tá. A ideia que eu tive galera é o seguinte, montar um grupo ou no WhatsApp, ou abrir um Discord aí né galera, pra todos os inscritos. E aí Platinosa fazer o que? A gente marcar de entrar num servidor todo mundo junto galera, o servidor do Project Evo tá, não é do Lash. É o servidor aqui do Project Evo galera, pra gente lotar um servidor né. Eu entro com duas contas, a gente entra se lotar muito rápido, a gente entra em dois, três servidores aí, eu entro com outras contas. Pra que eu consiga entrar nos três servidores né tropa, e jogar ao mesmo tempo. E a gente joga todo mundo junto né galera, no mesmo servidor. Lembrando né tropa, não é jogar todo mundo como amigo né, é jogar ali squad contra squad, essas coisas. Aí eu entro no squad também, pra gente se divertir né tropa, e lotar um servidor. E independente se a gente tomar raid ou não, tem que ficar até o final do servidor. O que vocês acham dessa ideia aí tropa? Então vai ser treta aí do começo ao fim do servidor né tropa, 100 pessoas dentro do servidor, não sei se é 100 que cabe ou 200, não sei, enfim. A gente lá, eu acho que no Discord seria melhor né tropa. Deixa eu aprender aqui a minha dinamite né tropa, já vamos começar os nossos primeiros raids né bem. Eu já aprendi a dinamite, já tô com umas cordas aqui também. Deixa eu guardar essas peças. Então comenta aí no vídeo, ah lembrando tropa, eu tô com muito gift card. Ó, tem um Platinum me seguindo aqui galera, eu dei uma parada, vou esperar ele chegar aqui perto ó. Vem Platinum, ó ele tá me atirando. Eita, ele libera, tá me morrendo uma bosta. Platinum respeitou ó, Fabem. Muito obrigado Pelúcio, Platinum, tamo junto é nóis. Mais uma arma agora de reserva, boa. Ó, mais uma Thompson. É, eu tô com muito gift card tá galera, de evento que eu ganho lá no proiectivo. Tô com muito medo tropa, tem quase 3 mil reais já em gift card. Lembrando tropa, que eu tô vendendo esses gift card aí tá, um valor um pouco mais barato né. Galera, vou tirar, por exemplo, cada gift card galera, eles são de 100 reais tá. Oi Platinum, liberada, 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 tomou 11. Cada gift card galera, são de 100 reais tá. No caso aí, quem for, quiser comprar alguma coisa, desse gift card aí tropa. Eu mando mensagem pro Alfa lá no Instagram, tá bom? Bom Platinum, é o seguinte, eu vou tentar matar esse Platinum aqui. Ué. Oxe, mas como é que eu não matei ele tropa? Olha galera, eu não matei, eu não matei esse Platinum não tropa. Não apareceu pra mim que eu matei ele. Só se eu matei ele, bom, eu não vi não, ele não tinha loot também não. Mas tem outro aqui dentro, deve ter loot hein. Ó, 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 o bichão lá matando o outro, ó. Cadê ele? Platinum, tá achando que vai fugir do Alfa seu boss? Você não vai fugir não Platinum, volta aqui. Platinum, vem aqui pro Alfa fazer um corpite, virar uma peneira bem. Corpite não, é chacilí, ó, entrou aqui pra dentro ó. Ah, agora eu te pego, seu Platinum safado. Agora eu te pego bem. Platinum, não vai tomar rumo ignorado Platinum, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. No caso aqui é o Alfa né. Então galera, é isso aí, tá? Eu tô vendendo gift card, tá galera? Cada gift card é um valor de 100, tá tropa? Cada gift card é um valor de 100, porém eu vou vender um valor menor, tá bom? Então quem quiser comprar, só manda uma mensagem pro Alfa lá no Instagram, beleza Platinum? Lembrando que o Instagram do Alfa também tá na descrição do vídeo aí, beleza? O vídeo de ontem também, né Platinum? Pra quem não assistiu, tá o vídeo aí na descrição do vídeo também. E como eu tinha falado pra vocês, tá galera? Agora a gente vai começar no TikTok também, tá tropa? Vou postar vários vídeos lá. Vídeo pessoal também, né galera? Aqui dos meus finais de semana, essas coisas assim. Vídeo que geralmente eu mostro só pros membros, né galera? Então agora você também tem a chance de ver esses vídeos, né tropa? Seguir um pouco a vida do Alfa aí no dia a dia, né Platinum? Também tem uma outra plataforma aí galera, onde eu vou começar a postar vídeo também. Só que por enquanto eu não posso falar pra vocês sobre isso. Mas em breve vai ter que ser liberado, não tomou 21, 21. Platinum, pelas minhas contas você já tá com 30 e 10. Cortou pela direita, cortou... Oi Platinum, tá querendo se esconder. Ter que ser liberado, liberado, morreu a bosta. Platinum, respeito ao Alfa bem. Muito obrigado pelos que tamo junto com nós. Coitado. Platinum. Você achou que ia fugir do Alfa Platinum uma vez que... Bom tropa, eu acho que esse Platinum falou assim, Ah, o Alfa mais esperança é a última que morre, né? Eu peguei a senha que tava lá embaixo do outro, tropa. A primeira vez que eu vim aqui fazer a sala de cartão, ainda não tinha... Já tinham feito essa senha aqui, né? Não tinha respawnado ainda. Aí eu voltei que agora já tinha respawnado, aproveitei e já fazia também. Bom, agora vamos embora pra base, começar a aprender as coisas. Pegar uma roupa boa, uma arma boa e vamos começar a raidar. E é isso, o vídeo vai ficar por aqui, valeu e fui!